SW Ambiental é um canal feito para você, estaremos aí apresentando a dobradura da sacola de papel craft, então aqui eu peguei um papel craft, fiz uma dobra na margem e agora estou fazendo a cola dessa dobra aqui que vai dar mais sustentação a sacola, interessante você ter bastante cuidado para essa dobra ficar bem certinha, eu fiz duas dobras, a primeira estou passando a cola aqui vou passar a cola na segunda dobra agora, isso aí vai garantir que você possa carregar um peso maior nessa cola porque ela tem uma resistência maior na borda dela, agora o segundo passo é fazer uma dobra de forma que ela fique em sentido retangular, também fiz uma outra margenzinha na lateral, só para dar um acabamento na sacola, isso aí garante uma visão melhor dessa cola agora eu saio fazendo a cola, estou usando cola branca, não tem segredo nenhum para fazer essa colagem, o importante é estar bem coladinho, ter perigo de a hora que você estiver carregando algum produto ela descolar, eu já deixei uma dobra pronta aqui em baixo, essa dobra vai depender mais ou menos do tamanho das coisas que você vai carregar na sacola, no meio eu tenho uma marcação da própria dobra, interessante você deixar bem centralizado e dobrando essas bordas para o centro e agora vamos fazer a parte da colagem do fundo da sacola é ai que vai começar a dar formato para a nossa sacola ai, eu vou acabar colocando a cola no lugar errado vou dar uma reforçada na sacola aqui pronto, então tem que cuidar de colar bem que as vezes se não colar bem acaba o ocasionando dela se romper então essa é uma sacola bem fácil de fazer, ai eu estou passando só o básico, a sacola básica se você quiser dar uma incrementada ai, fazer um modelo mais arrojado, uma decoração em cima isso ai né, agora vamos trabalhar na alça, na alça eu peguei uma faixa de papel de mais ou menos 3, 4, 5 cm e torcendo o papel fazendo a torção do papel vai dar mais resistência ao papel e ele vai ficar mais macio então eu fiz esse pedaço de papel, vou dobrar ao meio agora, para as duas alças ficarem o mesmo tamanho e vou pegar assim a beiradinha aqui, vou aumentar a base dela, para ela ter mais contato de cola o que é interessante para vocês na hora de colar é verificar que uma alça fique na mesma posição que a outra isso vai garantir que a sacola fique com aparência boa vou fazer aumentar a base da outra ponta né, mas aumentando a base ela fica com mais contato com a sacola e vai garantir que ela possa carregar um peso maior eu estou fazendo com papel craft, mas pode fazer com qualquer papel que tenha resistência boa e dependendo do tamanho do produto que você vai carregar, as vezes nem precisa ser um papel tão resistente né porque mais vai dar aparência ai para o teu presente ai vamos fazer a colagem da outra alça agora, aqui está essa cola, espero que vocês tenham gostado essa é uma série de dobraduras, tem no nosso canal e tem mais, no meu canal tem mais vídeos de dobradura tem mais, no meu canal também